Você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, fica ligado comigo porque a gente vai trazer a Bárbara Mitoso ao vivo pra você hoje ainda. Hoje ainda a gente vai ter informações ao vivo pra você que tá acompanhando o programa da comunidade. Mas agora a gente vai trazer informações lá do interior. Nossos repórteres foram ao município de Altazes, na região do rio Mutuca, que faz fronteira com o município de Careiro da Várzia. A aeronave que caiu à margem direita no Careiro da Várzia. A gente trouxe ontem essas informações, né? O voo levava pra Itaituba, no Pará, o corpo de Daniel Oliveira da Silva, que morreu na queda de um helicóptero. A gente vai trazer informações pra você nessa reportagem com o Juliano Couto. O avião monomotor saiu do Aeroclube de Manaus por volta de 8 horas da manhã, com destino à cidade de Itaituba, no estado do Pará. Segundo o piloto, a aeronave apresentou problemas e ele precisou fazer um pouso forçado, em uma área de mata, próxima ao município de Altazes, no interior do Amazonas. Piloto e copiloto foram levados por moradores da comunidade Novo Céu, até uma unidade de saúde mais próxima. O piloto, identificado como Carlos Alberto Gomes da Silva, de 73 anos, foi o primeiro a ser trazido para Manaus. O voo levava o corpo de um homem, identificado como Daniel Oliveira da Silva, que morreu durante a queda de um helicóptero, em maio, na comunidade Flechal, município de Novo Aripuanã. Somente ontem, o Instituto Médico Legal liberou o corpo para o transporte até a terra da família. Estava bem isolado, os primeiros socorros foram feitos pelos próprios populares. A gente só fez fazer um resgate, uma evacuação, porque ele estava grave e não tinha equipe médica no local. O helicóptero da Polícia Militar precisou voltar ao local do acidente para resgatar o copiloto. Uma hora da tarde, a aeronave retorna para Manaus, trazendo então a segunda vítima para receber os atendimentos médicos aqui no hospital e pronto-socorro João Lúcio. A aeronave saiu lá de Autazes, aqui para a capital Manaus, em uma viagem que durou cerca de 30 minutos. As duas vítimas chegaram conscientes ao hospital. Foi o terceiro incidente com aeronaves de pequeno porte no Amazonas esta semana. Terça-feira, o monomotor Minuano atropelou um adolescente quando pousava em Ipichuna. No mesmo dia, à noite, outro avião caiu em Coari, no interior do Amazonas. 11 horas e 4 minutos. Preste atenção nos últimos dias desse estado do Amazonas, dessa nossa terra. Olha só! E, gente, que história macabra! O corpo do Daniel, que já estava no Instituto Médico Legal, sendo periciado depois do acidente que caiu o helicóptero, e que ele estava envolvido lá no acidente, que acabou morrendo, já foi difícil resgatar o corpo do Daniel. Aí, depois que resgata o corpo do Daniel, vai para a perícia médica lá do Instituto Médico Legal, é liberado. E o corpo do homem vai voando para Itaituba e cai a aeronave que o corpo dele estava. E os dois copilotos também, o piloto e o copiloto envolvido também aí, mais um acidente aéreo. Nesse acidente aéreo que a gente está trazendo para você, esse é o Daniel. Que sina é essa, gente? Queda de aeronave com o Daniel. Olha só que situação! E aí agora ele deve, não sei nem como é que está a situação, se conseguiram resgatar direito ali o caixão que estava no corpo do homem, para poder levar para Itaituba, agora vai ter que voar de novo, vai pegar uma outra aeronave para poder levar o Daniel para Itaituba, para poder a família enterrá-lo, para a família poder enterrar o Daniel e ele receber, afinal de contas, ali, todas as homenagens póstumas que todo mundo tem direito, quando acontece, quando morre, obviamente, né? Até agora o Daniel não pôde receber as homenagens póstumas e o respeito ali da família na hora de enterrar. Uma situação de se questionar a vida, sinceramente, viu? Que tristeza, que tristeza. E todos esses acidentes que aconteceram de avião aí nesses últimos dias, envolvendo inclusive o rapaz lá, que acabou morrendo no dia seguinte, que cruzou a hora que o monomotor estava passando ali, cruzou a pista lá em Altaz e acabou também perdendo a vida em um acidente inusitado, que é ser atropelado por um avião. O menino foi atropelado por um avião porque cruzou na hora errada a pista em que o avião vinha para pouso. É de se questionar, de se perguntar o que está acontecendo aí no mundo, nos sentidos aí, na espiritualidade, para poder entender isso aí, viu? E olha, não acaba por aí, não. A gente vai trazer informações para a gente, porque ontem à tarde, para você, porque ontem à tarde a nossa equipe de reportagem esteve no Carreiro da Vaz, onde aconteceu o acidente. E a gente vai falar, e eles falaram, nós conversamos lá, né, com as pessoas que prestaram os primeiros socorros, socorros às vítimas. E a gente vai trazer na reportagem de Valdir Adriano e William Souza, porque foi a única equipe que foi ao local para poder conversar com as pessoas que fizeram o primeiro atendimento, já que o monomotor caiu numa área de mata fechada. O Corpo de Bombeiros conversou com a gente ontem na hora desse resgate. Valdir Adriano acompanhou tudo e vai trazer os detalhes para a gente. A fuselagem do avião ficou espalhada num raio de 50 metros pela mata. Quem presenciou a queda conta que os pilotos foram salvos por um milagre. Ele vinha com um baque muito feio, assim, na máquina dele, que vinha zoando feio. Aí o piloto falou que parou no ar a máquina. Foi na hora que eles recolaram aí. O acidente aéreo aconteceu por volta das 7 horas da manhã desta quinta-feira, na fronteira entre os municípios de Carreiro da Vazia e Autazes, no interior do Amazonas. Esse aqui é o local exato do impacto. Como a gente pode ver, é uma área de mata fechada e fica dentro de uma propriedade particular aqui na comunidade do Mutuca, no município de Carreiro da Vazia. Segundo testemunhas, o avião, antes de cair, ainda bateu na copa das árvores e foram os próprios fazendeiros que prestaram os primeiros socorros às vítimas. Como o local era de difícil acesso, eles tiveram que improvisar uma maca com a própria fuselagem da aeronave. Nós chegamos na hora aí, aí nós enjeitamos para levar logo um na frente que estava passando mal. Aí foi na hora que nós enjeitamos uma macazinha da asa do pedaço do avião, que nós enjeitamos em cima de uns pau, aí nós levemos aí para a beira lá. Estava muito ferido? Estava, entendi. E achava que por fora ele não estava ferido, ele estava ferido só por dentro, porque aí achava que tinha batido com a mão dele, que aí estava falta de respiração para ele respirar. Foi rápido, nós estávamos naquela agoniação, aí o rapaz passando mal, que estava com problema, falta de ar. E foi aquela agoniação, nós só eram quatro pessoas para fazer esses dois resgates, né? Isso era o pesado, mas graças a Deus deu tudo certo. A fazenda onde o avião caiu fica em uma área remota do Careiro da Várzea. Para chegar lá, nossa equipe de reportagem percorreu a rodovia estadual AM354, até o quilômetro 53, onde fica o ramal do Mutuca. Depois ainda enfrentou mais de uma hora de lancha, da entrada da fazenda, onde foi preciso caminhar a pé, mas três quilômetros mata dentro. O socorro às vítimas ocorreu com o auxílio do helicóptero da Secretaria de Segurança Pública. Segundo a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, o bimotor estava com a manutenção em dia e situação de aeronavegabilidade normal, mas não podia ser usado como táxi aéreo. A aeronave, que foi fabricada em 1976, estava sendo operada pela empresa Parintins Táxi Aéreo. Corajosa equipe, parabéns ao Valdir Adriano e William Souza, parabéns à equipe que esteve lá, foi lá ver o local onde aconteceu o acidente, para até mostrar para você que teve outro lado como foi complicado o resgate e como as pessoas que estavam ali ao redor atenderam prontamente, e ajudaram prontamente os que estavam vivos ali, o piloto e o copiloto, fazendo atendimento da tripulação dessa aeronave. 11 horas e 10 minutos ainda nessa edição do programa, tenta resgatar o sinal da Bárbara Mitoso e a gente vai trazer para você mais um caso de polícia lá do 19º Distrito Integrado de Polícia. O Gerro, que já tem passagem pela polícia, acabou sendo preso de novo por ter matado o sogro. Se envolveu numa briga com o sogro e acabou matando o sogro e foi preso de novo. Traz as imagens da hora em que começa a briga, da hora em que começa a confusão. Olha isso, olha isso gente, olha a confusão, olha lá o homem, olha só isso. E a mulher tentando evitar a briga, olha a mulher lá, a filha tentando evitar a briga. Olha só que situação. Eita, uma tijolada gente, saiu correndo e infelizmente o sogro acabou morto. Ele foi preso, o homem foi preso, é o que está na moto ali, ele estava lá dentro brigando. Essa é a mulher e aí ele tenta pegar, ele não morreu então, né? Não, graças a Deus o sogro não morreu. A gente está vendo o sogro ali batendo no menino, para o criminoso ir embora, levou ainda uma tijolada. É uma tijolada gente, porque ele saiu normal, né? 11 e 11, daqui a pouco a gente vai trazer esse detalhe para você aí, viu? Daqui a pouco a gente vai trazer esse destaque para você. Eu sabia que ele não tinha morrido, mas eu pensei que na hora que a gente saiu com o vídeo, eu pensei, pô, ele levou uma facada lá dentro, alguma coisa, depois a gente recebeu a notícia. Graças a Deus não morreu, mas o homem foi preso, o violento brabão, que o cabra quer ser brabão, agora eu quero ver ser brabão na delegacia. Não é, quando chega na delegacia fica bonzinho, né? É impressionante, o cabra está lá com o pai de família, com o cidadão, está numa brabeza, numa coragem, que ele puxa lá do âmago dele a coragem. Aí chega na frente do delegado, o delegado está lá. E aí, cadê a tua brabeza? Chega na frente dos investigadores, a polícia militar lá dando apoio, suporte, cadê a tua brabeza? Não tem brabeza. Falar numa pessoa que não tem brabeza nenhuma, que é uma pessoa maravilhosa, maravilhosa, a Emerson Santos vai trazer uma dica pra você. Vai, Emerson! Isso mesmo é comigo, Minuto Oferta, diretamente, é claro, da Djalma. E olha, eu se que te olhei pro lado, porque ali tem um avô, viu? Parabéns, parabéns pelo teu dia, dia do avô, mostra ele ali, parabéns pelo teu dia, dia do avô, viu? Dia dos avós, parabéns a todos vocês, eu estou na Djalma, porque eu estou na drogaria mais barata do Brasil. Hoje é dia dos avós, viu? Parabéns, Márcia Lajmar, pelo teu dia, Márcia. Parabéns, Gesiel, Mery, a Mery é avó, né? Também, enfim. Olha só, gente, 24 horas, a drogaria mais barata do Brasil. Vem comigo, o verdadeiro Rasga Preço está aqui, Eduardo. Já está preparando aí, meu amigo? Arrumando a casa, arrumando a casa que o povo vai chegar. Bom dia, gente, bom dia. Realmente, a Outra Popular é preço baixo de verdade. Você não vai se desapontar. Você que está com a tua receita, quer fazer um orçamento, está pensando, vai ser caríssimo. Não, aqui não tem preço alto, aqui só é preço baixo de verdade. Além do preço baixo, tem oferta, viu? Então vamos de oferta, vamos de oferta em promoção, o verdadeiro Rasga Preço. Ei, ômega 3 de mil miligramas. Olha aqui a marca, olha o produto de excelente qualidade, de mil com 120 cápsulas. Gente, de R$ 38,99 a R$ 14,99. A média por aí é R$ 40,00. R$ 38,99 o meu. Ó, Rexona Aerosol, de R$ 15,99, várias fragrâncias. O Aerosol Rexona por aí é isso aqui, ó. Com desconto é isso aqui. O meu quebra o desconto da concorrência, ó. R$ 10,49. Vamos que vamos que tem massa. Nistatina mais óxido de zinco pra assadura em bebê. Você que tem bebê, você sabe que isso aqui é de excelente qualidade. De R$ 42,20 a R$ 7,99. E outra coisa, não tem limite de compra. Você compra o quê e o quanto quiser. Aqui, ó. Quem tá com dúvida, quer... Atenção, Bery! Olha aí, ó. De R$ 30,10, R$ 2,99, gente. R$ 2,99. Concorrência? Pode vir buscar, não tem limite de compra. R$ 2,99. A minha é de pirona em gotas. De R$ 10,37 a R$ 1,99. Gente, aqui é preço, qualidade, atendimento. E hoje em Manaus nós estamos em dois endereços. Aqui na Djalma, onde eu tô agora, e na Torcó Tapajós, bem ao lado do supermercado Vitória. Traz tua receita, vem fazer orçamento com a gente. Vem conhecer. Compre, 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 compre. Olha o tamanho dessa loja. O nosso cliente Astrolábio está ali. Astrolábio, um grande abraço, meu amigo. Você está no melhor lugar, viu? Você está no melhor lugar na Ultrapopular. Obrigado, obrigado, obrigado. Muito bom, muito bom. Muito bom. Tá barato demais, né? Tá barato demais. Muito bom. Tô comprando aqui, muito bom, muito bom. É isso mesmo. Passa com o Astrolábio. Corre pra cá, viu? E compre, 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 compre. Compre, compre, compre. Aqui é o melhor preço do Brasil. Ultrapopular! Márcia, vovó, contigo! Emerson. Emerson, tu não está brincando com coisa séria. Meu amor de Deus. Eu vou descobrir a tua idade. Não vai não. Ele não vai não. Eu vou sim. Eu vou descobrir a tua idade e vou divulgar no meu Instagram. E se tu me chamar de vó de novo, eu divulgo aqui no Agora. Tô te avisando. Não vai não. Ele não vai não. Tu pra tu me chamar de vovó, tu tem que ser mais novo do que eu. E eu sei que tu não é mais novo do que eu. Olha lá. Tu não brinca com fogo, Emerson. Segura o papoco da tua brincadeira. Calma, Maria do Bairro. 11 horas e 15 minutos. Maria não. A Márcia do Bairro, lá do Japinho, do 40. O 40 tá na veia, hein? 40 e 15. 11 e 13. 11 e 15. Vamos lá. O Amazonas Energia prometeu. Olha só o que eu vou trazer pra você. O Amazonas Energia prometeu dar uma resposta aos moradores de Iranduba e Manacapuru até ontem, esse era o prazo, mas não cumpriu a promessa em restabelecer o abastecimento de luz nesses municípios, o que gerou um desabastecimento também, a pessoa se confunde toda, né? O que gerou também a suspensão no fornecimento de água, porque eles estão sem água desde sábado, sem luz desde a sexta e sem água desde sábado. Hoje já é sexta-feira de novo e os municípios seguem no apagão. Uma semana, Sostenes, é o Sostenes que vai trazer? Sostenes traz os detalhes pra gente. Vai, Sostenes? Sete dias se passaram e o abastecimento de energia nos municípios de Manacapuru e Iranduba ainda não foi normalizado. Os prejuízos só aumentam. Uma boa notícia é que o abastecimento de água voltou no fim da tarde da última quarta-feira. Foi instalado um gerador de 600 caviar na Estação da Liberdade. Poço do Manacá recebeu um gerador do estado de 315 caviar. Centro do Idoso também, da mesma forma, está com um gerador que foi instalado ontem. Também já está abastecendo ali o bairro da Terra Preta. Centro da cidade, a Bomba dos Padres, também foi instalado um gerador, onde já abastecemos o centro. Estamos esperando funcionar a nossa estação aqui do São Francisco, onde também recebeu dois geradores de alta potência, um de 375 e um de 60, que está lá na ponta da Paçoca. E estamos com carros-pipas. Hoje nós estamos com quatro carros-pipas, dois de 15 mil litros e dois de 10 mil litros. E temos um terceiro carro-pipa, que esse carro-pipa denominamos do Salta Z, que também está com 15 mil litros. Essa é a usina para onde foram enviados os 35 grupos geradores que estão sendo instalados neste momento para abastecer parte da cidade de Manacapuru. Ao todo, eles irão gerar 20 megawatts de energia. E segundo a Amazonas Energia, até o final da semana, a cidade estará completamente abastecida. No início da semana, a Amazonas Energia divulgou que a usina improvisada da rodovia Manuel Urbano estaria gerando 60 megawatts, capacidade suficiente para abastecer as duas cidades. Tenho quase que certeza que hoje, durante até as 20 horas, todas as unidades residenciais, isso eu venho frisando bem, pedindo a compreensão dos empresários, pedindo a compreensão das pessoas das indústrias que não liguem seus frigoríficos, até a gente estabilizar por total o sistema. A partir de agora, Manacapuru fica isolado junto com Iranduba, porque parte da energia também ainda vai vir de Iranduba, mas isolado, não mais da linha, como era até sexta-feira passada. Depois da normalização do sistema, a dúvida dos consumidores é sobre quando será feito o ressarcimento dos prejuízos. A gente vai conversar já já sobre esse assunto, mas eu quero chamar a Samara Maciel, que está ao vivo lá em Iranduba, e vai trazer outros detalhes para a gente, como é que está a situação dos comerciantes, dos moradores lá em Iranduba. Oi, Samara, um bom dia para você. Samara Maciel está ao vivo lá em Iranduba, e a gente está acompanhando aqui, esperando ela receber o vai. Vai, Samara, agora sim, vai. Olá, Márcia, bom dia. Bom dia para você que acompanha o programa agora. Iranduba, então, essa audiência pública é organizada pela Comissão dos Direitos do Consumidor da Assembleia Legislativa do Estado. Aqui, eles estão reunindo todos os moradores aqui do município de Iranduba para estar fazendo um levantamento do quanto eles perderam, quais os prejuízos causados. E após essa audiência, vai ter uma reunião com a Defensoria Pública, com o Ministério Público do Estado, para falar sobre como vão proceder depois disso. Eu estou aqui com o defensor, o defensor Tiago Rosas, Tiago, bom dia. Fica para a gente o que vai acontecer após essa audiência. Qual é a ação? Você vai ficar com a hora depois disso. Então, bom dia, Samara. Bonito a noite que você acompanha pela TV nesta manhã. Então, essa audiência pública é voltada para o povo ter voz no dia de hoje com relação aos seus reclames. Observamos na semana, viemos para cá a semana inteira, de segunda até hoje, acompanhando a crise, e o povo reclama que não tem acesso a informação, reclama que não sabe a providência sendo tomada. Os boletins da empresa não são suficientes. Então, nós viemos até hoje para que eles falem. Digam o prejuízo, digam a dificuldade que aconteceu na semana. Temos casos de sete dias sem água numa comunidade, em casas. Então, aqui é um canal do serviço público, nós, Defensoria, nós, Ministério Público, PROCON e Comissão de Defensão da Assembleia, dar voz ao povo. Após essa audiência pública anotar as reclamações, tomaremos medidas no sentido de reestabelecer o serviço de água, Samara, e você que nos escuta hoje. O problema é da energia, mas o calcanhar de Aquiles da energia não é energia, é a água. Temos casas que estão há dias sem água. Tem alguma porcentagem que já teve esse reabastecimento, ou já tem energia, já tem água em alguns locais aqui de Iranduba e também de Manacapuru? Sim, aí temos que ser justos, né? Eu não gosto de trabalhar com sensacionalismo ou qualquer tipo de desinformação. Aqui em Iranduba, a energia chegou já de forma significativa, que também fez algumas caixas d'água encherem, o sistema está vazio, a caixa enche em 3 horas, 4 horas, 5 horas, ao abrir a caixa. 10 minutinhos ela seca porque está vazio, tem muito ar no sistema, aí enche de novo a caixa e fica nesse processo. Ok, então, obrigada, Tiago. Márcia, esses são os moradores aqui do município que estão participando da audiência, mais de 200 mil pessoas foram prejudicadas nos dois municípios, agora eles vão preencher uma ficha para dizer qual foi o prejuízo de cada propriedade. Márcia, volto com você. Obrigada, Samara. Nesse momento a gente já acompanha alguns órgãos de defesa do consumidor, inclusive a Defessoria é um desses órgãos também, para poder já fazer esse levantamento que a Amazonas Energia vai ter que arcar com o prejuízo que a população sofreu, obviamente, a prestadora de serviço. 11h22, vamos rapidamente para ouvir agora o doutor Cícero Túlio, na Operação Guilhotina, que foi apurada pela Delegacia de Roubos, Furtos e Defraudações, a gente vai falar agora, vamos ouvir. Estamos aqui na Delegacia Geral, onde o delegado Cícero Túlio está neste momento falando aqui sobre a Operação Guilhotina, onde 10 pessoas foram presas durante toda essa semana. Essas pessoas que praticavam aí os assaltos e as pessoas que determinavam os roubos. Uma informação que um dos veículos foi dado a um dos presidiários como espécie de pagamento? Ocorre que a Hilux, que foi roubada no início do ano, ela teria sido encomendada pelo Sonic, que está sendo apresentado aqui, em razão de uma dívida de tráfico de drogas com o Diego Nariz, que se encontra também custodiado numa penitenciária federal. O Diego Nariz, que foi um dos responsáveis pela morte do delegado Oscar, em 2014. Então, existia essa dívida do tráfico de drogas, ele encomendou o roubo dessa Hilux, a Hilux já foi recuperada e restituída ao seu proprietário e conseguimos identificar que essa Hilux seria repassada aí para quitar essa dívida com o tráfico de drogas. E os veículos, enfim, foram localizados ou foram realmente desmanchados? Como é que... Bem, parte dos veículos já foram localizados e já foram restituídos aos seus proprietários. Existem poucos veículos dessa leva, que acreditamos que sejam 30 automóveis, cerca de 5 a 7 veículos encontram-se com o destino incerto. Acreditamos que como eles mantêm relações com pessoas que realizam desmanches, inclusive com o Juninho, que é um empresário do ramo de autopeças, leva a crer que possivelmente alguns desses veículos possam ter sido desmanchados. Nós estamos realizando diversas ações policiais no sentido de coibir a prática desses desmanches ilegais e agora a especializada vai continuar com as investigações para tentar capturar o restante da quadrilha. Delegado, estamos ao vivo aqui no programa agora, delegado? Estão capturadas dentro do CDPM1, três desses indivíduos que serão apresentados e outros três estariam determinando ordens de dentro da unidade do Puraco Aquara. Delegado, estamos ao vivo no programa agora com a Márcia Laismar. Só para poder atualizar aí nossos telespectadores sobre essa operação guilhotina, onde foram 10 pessoas presas e tem um foragido, né? Sim, existem outras pessoas foragidas. O Rafinha aqui, ele passava informações para a polícia. Inicialmente, as investigações começaram a engatear por conta de algumas informações que ele passou para a polícia. Depois, conseguimos, durante o curso das investigações, verificar que ele fazia parte também do esquema criminoso e, portanto, pedimos também a prisão preventiva dele. Ele segue foragido. Além dele, existe o Juninho, que é um empresário que atua no ramo de desmanche, que as informações que foram repassadas, inclusive pelas pessoas que estão aqui sendo apresentadas, é de que eles estariam acobertando a apresentação desse Juninho. E o Paraibinha também, que é o Alessandro Gomes, ele que se encontra foragido, ele era responsável por realizar a clonagem e a remarcação desses veículos, para que esses veículos fossem aí comercializados e utilizados livremente no comércio do tráfico de drogas e outros crimes. Obrigada, delegado. Então, Márcia, olha só, acabamos de ouvir agora o delegado Cícero Túlio, que está passando informações aí sobre a operação guilhotina, onde aí culminou no cumprimento de 10 mandados de prisão preventiva por roubo majorado em nome de membros de quadrizes especializadas em roubos e furtos de veículos aqui na capital, aqui em Manaus. Bárbara, volta aqui para mim, que eu não sei como é que ela vai agir lá, se ela vai conseguir pegar o dedutor Cícero Túlio. Você está acompanhando agora as imagens das primeiras horas da manhã de hoje, onde começou a operação. Essa operação, ela avisava, eu ia explicar isso antes, mas achei mais importante nós ouvirmos o delegado. Mas qual é o fundamento dessa operação? Comandos de assaltos que vinham de dentro da cadeia pública, de dentro das unidades do nosso sistema prisional. Foi diagnosticado pela Polícia Civil, pela inteligência da Polícia Civil, que é a Secretaria Executiva de Inteligência, que alguns roubos que estavam acontecendo aqui na cidade estavam sendo cometidos do lado de dentro da cadeia pública, tanto que você já vê ali saindo de dentro do carro da polícia, alguns detentos, você está vendo fardados, são alguns detentos que a polícia identificou como sendo alguns envolvidos nesses crimes que a gente está trazendo para você. Nesse momento, a gente acompanha aqui a Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos. Eu tinha falado defraudações, mas é roubos e furtos de veículos. E a gente vê todos ali da cadeia pública, do sistema prisional da CEAP, ele está vendo, envolvidos nesse sistema de roubos de veículos e aqueles dois aqui do lado de fora que possivelmente cumpriam as ordens de quem estava lá dentro. Aqui à esquerda, na cadeira de rodas, a gente já vê uma pessoa com uma tornozeleira eletrônica, ali na cadeira de rodas. Não sei se a deficiência dele já é uma deficiência crônica ou se ele já ficou ferido ali, mas acho que deve ser uma deficiência crônica. Porque uma vez eu falei que o caboclo estava cometendo crime na cadeira de rodas, ele estava sendo atendido. Então eu tomo cuidado quando eu vou falar, né? Tomo cuidado quando eu vou falar, mas parece que realmente ele é cadeirante e envolvido também na criminalidade, infelizmente. E esse aí é o balanço, a polícia agora apresentando. Fica todo mundo ali de cabeça baixa, né? Quem está cometendo crime do lado de dentro da Secretaria de Administração Penitenciária não tem mais progressão no regime, já começa a responder processo administrativo lá dentro da CEAP para poder apurar o comportamento, que é um dos requisitos para você poder passar ali do regime fechado para o semiaberto e para o aberto. E a gente vê o envolvimento ainda de gente de dentro da cadeia pública e comandando o crime aqui do lado de fora, infelizmente. Está aí os presos apresentados. Eu queria muito que a Bárbara tentasse conversar com o delegado, né? Mas daqui a pouco a gente vai trazer as informações, outras informações com ela, porque a gente vai trazer ainda outros casos com a Bárbara Mitoso ao vivo aqui no programa da comunidade. Tejem preso de novo, né? Todos eles estão presos de novo. Isso aí eu estou brincando com o texto de preso, obviamente, né gente? Você que está aí do outro lado, acompanha comigo. E a tornozeleira eletrônica, o cinegrafista está pegando ali o detalhe da tornozeleira eletrônica. Infelizmente, não tem jeito não. Onze horas. Olha, a vida já tira a função da perna do homem para o homem não cometer crime. E ainda assim ele vai cometer crime com os braços, com o cérebro, né? Não pode nem dizer que eu sou um mazelado da vida, um infeliz, fiquei aí paraplégico, por isso que eu cometo crime, porque o Stephen Hawking tinha o corpo todo deformado, era um caboclo todo doente desde os 23 anos de idade, com a esclerose lateral amiotrófica e passou a vida inteira produzindo, usando o cérebro para o bem. E aí a gente vê uma pessoa usando o cérebro para o mal. Não dá nem para dizer que é mazelado. Onze horas e vinte e nove minutos. Você que está aí acompanhando o programa da comunidade, a gente vai trazer notícias de Maués. Jackson Salva Terra vai trazer detalhes para a gente lá do interior do estado, acerca de uma jovem, uma menina de 22 anos, uma mulher de 22 anos, que foi assassinada e foi jogada lá no meio da rua, lá em Maués, o Jackson conta os detalhes. É isso mesmo. Pamela Cristina Félix Dinelli, de 22 anos, foi encontrada morta em uma rua próximo de uma escola. A polícia recebeu uma ligação de que a jovem estava caída no chão. E quando chegaram no local, a moça já estava morta. Segundo informações da polícia, haviam duas perfurações nas costas. Ela foi levada ao hospital já sem vida. Um homem, identificado por Alex, foi preso como principal suspeito de ter assassinado a jovem. A arma do crime não foi encontrada. O caso está sendo investigado por policiais do 48º DIP de Maués. Eu volto com você aí no estúdio. Um mistério a morte dessa jovem. A polícia vai tentar descobrir aí quem são os envolvidos na morte dela. Obviamente que vai ter investigação criminal, mas um mistério, viu? Olha, um homem reagiu a um assalto, um pai de família, um homem de bem. E acabou sendo assassinado, dessa vez aqui na capital, no Mauazinho. Quem conta os detalhes é a Bárbara Mitoso. Segundo informações da polícia, dois homens abordaram Cleice Omar Machado, de 33 anos, na rua Bom Jesus, no bairro Mauazinho, na zona leste da capital, para tentar assaltá-lo. Só que a vítima reagiu e acabou aí levando um tiro nas costas. Segundo informações ainda da polícia, os moradores ali que conheciam Cleice Omar, tentaram ajudar, levando ele para o hospital e pronto-socorro, o João Lúcio. Só que, infelizmente, no caminho aí até chegar ao hospital, ele não resistiu aos ferimentos e morreu. A delegacia especializada em homicídios e sequestros esteve no local do crime e deve investigar o caso. Volto com você no estúdio. Mitoso, 11 horas e 31 minutos, ainda assim, mesmo depois de todas essas notícias que eu trago para você sobre homicídios, tanto aqui na capital, quanto no interior do estado, só de janeiro a junho deste ano foram registrados mais de 360 casos de homicídios só aqui na capital. Mas, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública, houve uma redução nesse índice. Quem fez a reportagem e traz os detalhes para a gente é a Bárbara Mitoso. Violência, assaltos, mortes. Todos os dias, os manauenses saem de casa com medo. Eu saio, geralmente, às seis e meia da manhã, com aquele receio de a moto querer te parar, te assaltar. Mesmo com os constantes relatos de casos de assaltos e latrocínios, dados da Secretaria de Segurança Pública apontam uma redução de 26% no número desses tipos de crime. Os roubos, eles diminuíram em 12% nos últimos cinco meses. Aumentamos em 35% a quantidade de prisões com relação ao ano passado. Isso, quando você faz um planejamento, pensando na diminuição do roubo, você acaba diminuindo os latrocínios também. Fomos às ruas saber se a população sentiu essa redução. Não, não diminuiu não. É assaltos, né? Tem uma escola aqui na Rua 5 aí que... as escolas estão sendo saqueadas, rapaz. É, houve porque eu aqui, trabalhando em motorista, já fui assaltado nove vezes já. Então, pela demanda, isso aconteceu há três anos atrás. Então, hoje, realmente houve uma diminuição muito grande, elevada, né? Em termos de assaltos nas ruas e dentro do transporte coletivo. Eu vi essa diferença. Eu moro na redenção, que lá é outro ponto, Deus te livre, que está sem condições ali, não é? Então, eu acho que não procede. Procede, sim. Melhorou demais. Porque até que na Alvorada aqui, você já viu como é que estava, né? O negócio aqui estava feio, agora está melhor. Outro crime que também assusta a população é o homicídio. De janeiro a junho deste ano, foram registrados 362 casos em Manaus. Porém, segundo dados da Polícia Militar, na Zona Leste, a mais populosa da capital amazonense, esse tipo de crime reduziu 46,6% este ano. Nós compilamos os dados do CIOPES, os dados do próprio CPI Leste e também da delegacia. Através disso, nós fazemos os nossos dados estatísticos e, graças a Deus, comprovamos uma considerada redução no que tange ao homicídio, que é um dos tipos de delitos mais difíceis que tem na nossa cidade de Manaus. Segundo a polícia, a comunidade é a maior aliada no combate desses crimes. A denúncia anônima é possível através do número 181. A gente volta ao vivo agora para a Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos com a Bárbara Mitoso, que nesse momento conversa com o delegado Cícero Túlio sobre a Operação Guilhotina. Bom dia de novo, Bárbara. É isso mesmo, Marcelo. Nós continuamos acompanhando aqui a apresentação dos presos na Operação Guilhotina, que foi deflagrada durante esta semana. Eu estou aqui com o delegado Cícero Túlio. Delegado, essas 10 pessoas foram presas em diferentes zonas da cidade, né? Sim, é uma investigação que já demanda há algum tempo. Desde o início do ano, tínhamos percebido que pessoas ligadas ao crime organizado estavam determinando ordens de dentro do sistema penitenciário para que outras pessoas operassem de fora do sistema para realizar esses roubos e assaltos à residência, esse tráfico de drogas. Conseguimos, então, em diversos inquéritos, estabelecer aí critérios para pedir a prisão preventiva de todos eles. Existem algumas pessoas que seguem foragidas. Conseguimos capturar dentro do CDPM1 três pessoas que determinavam ordens para que pessoas do lado de fora realizassem esses assaltos. De dentro da unidade prisional do Pura Coequara, outras três pessoas e quatro pessoas que operavam do lado de fora realizando os assaltos. Agora, conseguimos agora... Agora vamos empreender esforços de diligência no sentido de capturar as outras pessoas que se encontram foragidas e, possivelmente, identificar outras pessoas que têm envolvimento também com os delitos a hora apurados. E, delegado, como é que essa quadrilha funcionava? Bem, pessoas de dentro do sistema penitenciário ligadas a organizações criminosas com poder de comando determinavam as ordens de dentro do sistema para pessoas que operavam do lado de fora e seriam as responsáveis por realizar aí os assaltos. Roubos de veículos, a clonagem desses veículos, repassar esses veículos para outras quadrilhas para que esses veículos pudessem ser utilizados na prática de tráfico de drogas, homicídios. Inclusive, alguns desses veículos eram repassados para empresas de fachada que operavam no ramo de desmanche. Existe uma investigação com a identificação de outras pessoas que também operam de dentro do sistema penitenciário e que operam acobertando um empresário que se encontra foragido e ele que atua no ramo criminoso de desmanches. O Juninho, ele que possui uma loja ao lado da nossa delegacia e a gente está tentando empreender esforços no sentido de capturar ele. Enquanto ele não for localizado, vamos intensificar as ações para localizar e prender outras pessoas que têm envolvimento com ele aí que, no caso, são pessoas ligadas ao crime organizado, inclusive pessoas de dentro da penitenciária como essas que estão sendo apresentadas aqui agora. Então, a operação guilhotina continua, né, Délago? Sim, a operação guilhotina continua. Existem algumas pessoas que se encontram foragidas, existem equipes em campo no sentido de tentar localizar essas pessoas foragidas e, com fé em Deus, vamos tentar localizar e cumprir os mandatos de prisão que se encontram à nossa disposição. Muito obrigada pelas informações, delegado. Então, é isso, olha, Márcia, nós vamos continuar acompanhando aqui todas as informações dessa operação. Volto com você no estúdio. As informações sobre a operação guilhotina que visa coibir os mandos e desmandos de dentro da penitenciária. Agora é para acabar a Polícia Civil, né? Eu não posso deixar de comentar isso. A Polícia Civil já fica enxugando gelo, já prende e, infelizmente, por causa das nossas leis... Atenção, Poder Judiciário, vejam o que eu estou falando. Por causa das nossas leis, o Poder Judiciário tem que soltar o preso, porque o juiz só obedece o que está na lei, tá? É importante esclarecer isso aqui para você. Todo mundo culpa o Judiciário, mas ninguém culpa o Poder Legislativo, que é quem faz a lei que está vigorando aqui no Brasil, né? Ninguém tem coragem de dizer, ah, audiência de custódia, o pessoal foi solto porque não tem lei mais rigorosa. Ah, o juiz solta porque ninguém faz lei mais rigorosa. Quem faz lei aqui no Brasil é senador, deputado federal no âmbito federal, deputado estadual no âmbito estadual e vereador no âmbito municipal. Esclarecendo aqui a informação. Aí a polícia vai lá, prende todo mundo. Aí entrega para o Estado, para o Estado poder executar a pena, que é lá a CEAP, Secretaria de Administração Penitenciária. E aí, como se não bastasse o Estado, executa a pena, mas não cuida para que os presos de lá de dentro não mantenham contato com quem está aqui fora. O que é que a polícia tem que fazer? Prender de novo quem já está preso. Não é isso que está acontecendo na Operação Guilhotina? Está prendendo quem está preso. É para acabar, né? Se a polícia civil conseguisse entregar lá para a CEAP, a CEAP conseguisse bloquear o celular, tirar quem mora ali na redondeza, manter a cadeia realmente isolada da população para que ninguém ficasse do prejuízo com relação ao uso de telefone celular, não estava acontecendo isso. O que está acontecendo agora, né? Para acabar. Mas tá bom. Parabéns à polícia civil. Salva de palmas à polícia civil, pelo amor de Deus. Bate mais palmas, Ricardo. Bate mais palmas, pelo amor de Deus. Ontem, um homem que se passava por espadre e chefe de cozinha foi preso por estelionato. Ele fez vítimas tanto aqui no estado do Amazonas, quanto em Roraima. Samara Maciel fez a reportagem e traz as informações. Jorge Atila Toscano da Silva, de 42 anos de idade, é suspeito de enganar pelo menos 13 pessoas só aqui na capital. Segundo a polícia, o homem era acostumado a praticar o crime. Em Tapauá, do interior do estado, se passava por enfermeiro. Aqui na capital, ex-padre e também chefe de cozinha. Tudo para conquistar a confiança das vítimas, na maioria mulheres. Se aproximava da vítima, ganhava confiança. E depois que ele ficava com uma espécie de relação de amizade, próximo, até parentesco, se aproximava muito da vítima, aí que ele aplicava o golpe. Ainda segundo o delegado, para atrair as vítimas, ele fingia participar do mesmo círculo social, dependendo da religião e gostos da pessoa. Para conseguir empatia com as pessoas, ele criava um personagem. Se você estivesse com carência com o aparelho celular, ele percebia, olha, veja só, eu tenho alguém que vende esse aparelho. Se você quiser, eu posso falar com ela, ela consegue um preço menor, você só me dá um adiantamento e eu consigo esse aparelho. As pessoas, como já tinham vínculo com ele, já tinham confiança, acabavam não entregando. Segundo a polícia, ele também pode ter feito vítimas em Roraima. Ele foi preso na casa dele na comunidade Parque São Pedro Tarumã. Jorge foi indiciado por estelionato e encaminhado a um presídio da capital. Por falar em estelionato, deixa eu fazer aqui uma denúncia rapidamente. Antes de eu chamar o caso aqui da clínica que foi assaltada, estava no shopping da cidade e aí encostou um homem lá na minha mesa me pedindo para vir comprar rifa de dois reais. Ele me reconheceu do programa e tudo e não se intimidou com isso, tentou me vender a rifa de dois reais. Eu não comprei porque eu tenho as minhas formas de colaborar com o mundo, com os necessitados e não dou dinheiro no sinal e também não compro nada se eu não sei realmente a origem. Na hora que eu me nego, ele muda de banco e vai vender a rifa para um rapazinho lá da frente que compra a rifa dele. Um rapaz que estava almoçando lá no mesmo lugar que eu encostou e falou esse homem está se passando por pastor? Ele estava se intitulando pastor. Eu falei sim, ele é um estelionatário que já foi preso lá na zona norte da cidade, também se passando por pastor. Ele tentou me oferecer também a rifa, quando eu pedi o endereço ele pegou o telefone e foi embora. Na hora que eu também pedi o endereço para anunciar aqui no programa Ajuda, que a gente faz isso, ele também titubeou, meio que deu uma enrolada. Então vamos ficar atentos, os seguranças do shopping, para poder a gente comer com segurança, sem esse pessoal que fica sentando ali e inventando história para enganar o pessoal que é de bem. Vamos embora cuidar disso. 11 horas e 41 minutos, qual é a denúncia? WhatsApp? Traz para mim a denúncia aqui no WhatsApp. Ó, mandaram a denúncia pelo WhatsApp, eu roubo de uma clínica. Põe o vídeo para mim no ar, puxa o vídeo. Olha aí o momento em que os assaltantes chegam, o homem está tentando sair, já é impedido, já é empurrado para dentro e o assaltante mostra a arma que está na cintura, foi na zona leste de Manaus, o homem levanta a mão e já está sendo coagido pelos assaltantes. Na fuga, eles levaram essa moto de placa NPA 2595 de um dos funcionários. Você vê o momento em que ele chega, o homem está tentando sair, ele já empurra, olha aí, já empurra. Senta aí que é assalto, meu filho, senta que é assalto. Mostrou a arma, que ninguém sabe se é realmente arma ou se é só um simulacro, né? Um simulacro. E aí ele começa a fazer o assalto na clínica. Se você sabe quem são essas duas pessoas, denuncie pelo 181. Cara limpa, botou o boné para trás, não se escondeu não, não está com medo não, está aí os dois, não se intimidou com as imagens de segurança da clínica. Se você sabe quem são os dois, entre em contato pelo 181, você não precisa se identificar. No telefone 181, você denuncia o paradeiro desses dois bandidos que estão tirando o sossego de paz de família e de gente bem. Está aí os dois, está aí os dois. Então entregue para o 181. E se você viu a moto, também entregue pelo 181, o paradeiro da moto. Olha, 11h43, a gente vai voltar agora de novo com a Bárbara Mitoso ao vivo para trazer informações sobre o cabra safado sem vergonha que foi tentar matar o sogro. Graças a Deus o sogro também e o cara foi preso, ainda bem, também. Bárbara Mitoso, conta para a gente os detalhes dessa história. É isso mesmo, Márcia. Olha só, o Mário Souza Martins Neto, de 37 anos, ele foi apresentado no nono distrito integrado de polícia hoje pela manhã, justamente aí por ter tentado matar o seu ex-sogro. Na verdade, era ex-sogro, viu, Márcia? Ele já não estava mais junto com a filha aí do homem de 54 anos, que acabou levando aí duas facadas no dia 22 de junho deste ano. As imagens aí que estão aparecendo, Márcia, são do momento em que ele tenta fugir. Ele já cometeu, aí tentou cometer o homicídio e aí ele já está fugindo. Parentes da vítima ainda tentaram pará-lo, né, tentaram agredi-lo ali, mas ele acabou conseguindo fugir. E aí ele fugiu e ficou esse tempo aí foragido, interior do Amazonas, segundo informações da polícia, mas ele continuou ameaçando familiares da ex-esposa. E segundo informações da polícia ainda, o motivo dessa tentativa de homicídio foi justamente porque ele chegou na residência, ele queria levar o filho para passear, ele informou para a polícia isso, né, que queria levar o filho para passear, chegou na residência, não encontrou o filho, não encontrou a ex-mulher, ficou brabo aí e acabou discutindo com o ex-sogro e desferindo os golpes de faca aí nesse ex-sogro, um homem de 54 anos. E o detalhe, que ele já tem 11 passagens pela polícia, então aí ele foi preso em um cumprimento de mandado de prisão preventiva. Márcia, com essas imagens que estão aparecendo aí, nós vamos agora para um break e voltamos já com mais informações no programa agora.